Engraçado eu ter saudade de você Não nos falamos com frequência e a gente nem se vê Falta do passado, tudo bem, isso é normal Saudade que é saudade, tem que ser bilateral Será que o que acontece já há algo estranho assim? Sei pouco sobre você, vou ser pouco sobre mim Mensagens, fotos, vídeos, já não aguento mais Online e offline já são coisas naturais Mas é melhor ao vivo, corpo e alma e calor O nosso risco é alto, mas assim que é o amor Procuro um sentimento que explica essa relação Que tira essa angústia que vive em meu coração Ao inexplicável eu estar pra acontecer Eu sou o seu, será? Você é o meu, talvez? Estou te esperando sempre em cada anoitecer Você me aguardando e é assim que tem que ser Chega de ficar nessa dúvida ruim Vamos arriscar, tudo ou nada é o começo ou o fim Será que o que acontece já há algo estranho assim? Sei pouco sobre você, vou ser pouco sobre mim Mensagens, fotos, vídeos, já não aguento mais Online e offline já são coisas naturais Mas é melhor ao vivo, corpo e alma e calor O nosso risco é alto, mas assim que é o amor Procuro um sentimento que explica essa relação Que tira essa angústia que vive em meu coração Ao inexplicável eu estar pra acontecer Eu sou o seu, será? Talvez Estou te esperando sempre em cada anoitecer Você me aguardando e é assim que tem que ser Chega de ficar nessa dúvida ruim Vamos arriscar, tudo ou nada é o começo ou o fim Arrocha, sanfoneiro Que aqui a pegada é firme, rapaz Tudo ou nada é o começo ou o fim